O concurso 2.525 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira, dia 28, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 03, 20, 22, 37, 41 e 43. O próximo concurso, 2.525, no sábado, dia 1º, deve pagar um prêmio de 300 milhões de reais. A Quina teve 404 ganhadores e cada um vai receber mais de 43 mil reais. Os 30.194 acertadores da quadra receberão prêmio individual de 839 reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.